Música O governo federal lançou há poucas semanas o programa de vacinação gratuita contra o HPV. É uma novidade para todo o país, menos para os governos do PSD. No Amazonas, foi introduzido no estado pelo governador Omar Aziz em março do ano passado. Em Itu, cidade do interior de São Paulo, vem sendo feito desde 2010 graças a uma lei do prefeito Herculano Passos, que administrou a cidade entre 2005 e 2012. Nessa entrevista ao site do PSD, Herculano, que é pré-candidato a deputado federal nas eleições de outubro, conta um pouco dos resultados dessa iniciativa pioneira. Ele fala também sobre um dos mais graves problemas do estado na atualidade, a crise no abastecimento de água. Prefeito, Itu vai receber duas seleções durante a Copa do Mundo, Rússia e Japão. A Alemanha também chegou a sondar alguns lugares para ficar na cidade e treinar no Novelli Júnior. Por que tanto interesse? Interesse não só dessas três seleções, mas de 12 seleções que visitaram Itu, e muitas delas várias vezes. A Alemanha, muitas vezes, estava muito interessada, só não ficou em Itu, porque foi sorteado no Nordeste. E aí não foi para Itu, mas o Japão e a Rússia ocupou o lugar da Alemanha. Então nós inserimos dois centros de treinamentos e dois hotéis no catálogo da FIFA e foi muito visitado. A cidade oferece toda a estrutura, toda a condição de receber seleções. E foi um trabalho, desde o início que nós começamos a trabalhar, quando soubemos que a Copa do Mundo ia ser aqui no Brasil, começamos a trabalhar junto com o Comitê Paulista para trazer a seleção para a região. E Itu foi contemplado com duas seleções, onde receberão jornalistas desses dois países e vai divulgar muito a cidade para o mundo todo. E vamos colaborar com este evento tão importante que é a Copa do Mundo. Sua região tem sido muito atingida pela crise de abastecimento de água que está pegando todo o estado de São Paulo. O que o senhor acha que aconteceu? Quais são as razões dessa crise e como ela poderia ter sido evitada? É um planejamento melhor do governo do estado, com investimentos de recursos de governo estadual, governo federal, porque sabemos que o município tem poucas condições de investir, até por receber a menor fatia do bolo tributário, dos impostos que a gente paga e as maiores atribuições. Então há necessidade de investimento, principalmente do governo estadual. O governo federal lançou recentemente, há algumas semanas, o programa de vacinação contra o HPV para garotas de 11 a 13 anos. O que pouca gente sabe é que esse foi um projeto modelo de tu na sua gestão. Conte um pouquinho para a gente de como foi a experiência e os resultados. Sabendo que existe vacinação, nos países adiantados já se vacinava há muito tempo, nós preparamos um projeto, encaminhamos para a Câmara, em 2010 nós começamos a vacinação. E nós começamos a provocar o governo estadual, o governo federal, para explicar que tem um projeto piloto que deu certo em Itu, e que é muito importante o preventivo, é mais inteligente, mais econômico, e muito mais importante você prevenir a doença do que ter que curar depois. Quando consegue curar? Porque quando pega o câncer num estágio avançado, não tem cura. E ele não apresenta sintoma na mulher, o câncer no colo de útero. No homem, ele percebe, ele enxerga, ele faz o tratamento logo no começo. A mulher não, ela não tem sintoma e não aparece. E existe vacina. E como existe vacina, a melhor ação é evitar ir vacinando. Então, a vacina é cara e nós fizemos esse trabalho lá, vacinando todas as meninas, porque a população não pode pagar. E quando você compra em grande escala, diminuiu o valor, bem abaixo do que se compra na farmácia. E agora, a campanha a nível nacional vai ficar muito menor o valor, que tem que ser uma política de Ministério de Saúde, de governo federal, porque os municípios não têm recurso para fazer essa campanha. Então, é muito importante. Eu parabenizo o governo federal por estar fazendo. Pena que tarde, já podia estar resolvendo isso muito antes, mas nós fizemos a nossa parte no município e isso serviu de exemplo, um projeto piloto para o governo federal, governo estadual. Espero que agora, com toda essa mídia falando dessa campanha de vacinação, sensibilize as pessoas para levar os filhos para vacinar. É muito importante a participação e a campanha em massa para que a gente erradique essa doença no planeta. E é possível, como foi feito com a poliomielite, a parísima infantil. Então, esse trabalho é muito importante e precisa ter continuidade. O governo do estado anunciou recentemente, há poucas semanas, que vai arcar com os custos da operação delegada, com parte dos custos da operação delegada, em algumas cidades da região metropolitana de São Paulo. No interior do estado, as cidades que têm a operação delegada têm que pagar sozinhas o custo dos policiais militares que trabalham fora do seu horário de PM. O que o senhor achou dessa decisão? Eu acho que a decisão até é injusta, porque a violência está em todos os lugares, tanto nas grandes cidades como nas pequenas cidades. Então, o governo tem que apoiar principalmente aquelas menores, que às vezes não tem nem efetivo da polícia militar no município, é muito pequeno e o bico é importante. Essa operação delegada que foi lançada aqui na prefeitura, em São Paulo, através do prefeito Gilberto Kassab, que foi muito, teve um sucesso enorme, diminuiu a violência por causa do trabalho do policial. E o policial motivado, podendo ganhar um pouco mais. E isso daí tem que ser estendido para o estado todo. Eu tenho certeza que um bom governante, ele se preocupa muito com a segurança e entendo que tem que ter o apoio do governo do estado. Até porque a segurança nos municípios pequenos, no caso de Itu, para você ter uma ideia, cada quatro funcionários, numa delegacia da polícia civil, três é do município e um do estado. E a responsabilidade da segurança é do estado. Nós pagamos todos os aluguéis de todas as delegacias em Itu, que é responsabilidade do estado. Ou seja, a polícia civil está falida, infelizmente. E a polícia militar também está com muitos problemas, porque não cobre. Aí o município tem que arcar com tudo isso, apoiando a civil e a militar, e também formando guardas municipais para fazer o serviço, não só de defender o patrimônio público, que é a responsabilidade das GMs, mas também fazer o serviço de polícia. É o primeiro homem que chega numa ocorrência, é a GM lá em Itu. E a polícia militar, o efetivo é menor do que a GM, na minha cidade, e os municípios arcando com todas as responsabilidades e não recebendo dinheiro para isso. Então os prefeitos estão sofrendo muito com a segurança e eu entendo que o governador tem que ampliar isso para todos os municípios.